Para começar na profissão de soldador, nada melhor do que aprender a trabalhar com o eletrodo revestido. É um processo de soldagem que usa uma fonte de calor obtida pelo arco elétrico. O arco elétrico é formado quando o eletrodo e a peça que está sendo soldada se aproximam e depois são separados. Nessa hora, as extremidades do eletrodo começam a fundir e formam uma poça de líquido que preenche o chanfro. O passo a passo da soldagem com o eletrodo revestido, você vai ver agora. E quem vai ajudar a gente é a Graziele, aqui do Centro Paula Souza. Eu estudo técnico de metalurgia, estou cursando agora o segundo módulo e tenho como foco me especializar na área de soldagem. Eu procurei o curso por esse motivo. Solto há quatro anos, eu aprendi a soldar num curso que eu fiz no Senai, de eletrodo revestido. Estava fazendo o curso de pão e consegui essa inscrição do curso de soldagem. A Graziele já está preparada. Já colocou todos os equipamentos de segurança. Hoje, ela vai realizar uma soldagem na posição plana, com chanfro. Mãos à obra! Devemos iniciar a análise de risco do local onde vai ser feita a atividade. O próximo passo é a preparação da chapa do corpo de prova. Nós iniciaremos fazendo a limpeza e colocando as travas para que a peça não empenhe na hora do procedimento de soldagem. Agora vamos dar início à seleção dos parâmetros. Voltagem com a amperagem de 120 amperes. E a abertura de arco. Usamos o eletrodo 7018. Aí daremos início ao passo de raiz. Ao término de cada eletrodo, feita a limpeza da junta, que tem o nome de unha, para dar adesão ao próximo arco que for abrir na hora que for fazer a continuação da raiz. Para iniciarmos o enchimento, usamos o eletrodo 7018, de um oitavo. A cada paralisação do eletrodo, limpa-se somente a escória para dar continuidade ao próximo passo. Daremos início agora à parte do acabamento, que é feito com os mesmos parâmetros do enchimento. Daremos três cordões de soldas para uniformizar a solda no corpo de prova. Ao término de cada eletrodo, é importante realizar a limpeza quebrando e removendo a escória. É que a maioria das descontinuidades em soldas com eletrodos se apresenta em forma de porosidade. São descontinuidades que surgem sempre nas emendas. Para evitá-las, prepare a unha a cada troca de eletrodo. Esse procedimento é importante para reiniciar a deposição de um novo eletrodo. Nessa hora, você pode usar talhadeira, esmerilhadeira ou lixadeira. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.